Neste domingo, os Trapalhões. Uma convenção mal assombrada agita o Trapa Hotel. Os Trapalhões, a partir deste domingo, sete e meia da noite. A Globo 90 é nota 100. Maranjinha, ziqui-zaki, tem trancinha, tem rabinho, tem lapinho e vem com uma tesourinha. Quando eu vi a ziqui-zaki, o meu coração bateu. Quem gostou de mim foi ela, quem gostou dela foi eu. Ziqui-zaki da estrela, para cabecinhas cheias de carinho. A Autodet é a única concessionária autorizada pela fábrica a vender o consórcio nacional Volkswagen em Belo Horizonte. O consórcio que é garantido por quem fabrica. Autodet 531-1688 e 4628977. Ipanema Aranha traz a Bom Despacho em Santo Antônio do Monte e o grupo Etiqueta Social no show mais aplaudido do ano. Etiqueta Social. Nesta sexta, dia 10, em Bom Despacho. Sábado, dia 11, em Santo Antônio do Monte. Master System apresenta Gangster Town. Você é um agente secreto e com a pistola Light Phaser deve limpar a cidade que está cheia de gangsters. São várias cenas de perseguição em lugares diferentes. Gangster Town. Atire para vencer. Dê uma chance ao seu talento. O núcleo de estudos teatrais abre inscrições para seus cursos. Crianças e adultos com turmas especiais aos sábados, se você preferir. Liberte seu talento. Faça teatro com o NET. 226-3255. CCA Savasse, CCA Serra, Floresta. Sim, inglês para você, localização. Mas se o caso é modernidade, horários, turmas pequenas e a última palavra em recursos didáticos, você quer CCA, a melhor metodologia e os melhores professores. Venha para o CCA na moda há mais de 10 anos. Pode ser CCA Padre Eustáquio, Eldorado, Gutierrez. O importante é esta placa na fachada. Participe da primeira Feira da Bondade em Pará de Minas, 9 a 12 de agosto. Show sensacionais, dia 9, Milionário e José Rico, dia 10, Beludo Cotelê, dia 11, Sula Miranda, dia 12, Trem da Alegria e Ranoi Ranoi. Primeira Feira da Bondade em Benefício da Pai. Pará de Minas. Na Ótica Odaíro, o preço cai. Fica pequenininho. E a Ótica Odaíro ainda divide. Ótica Odaíro, 28 anos com mania de perfeição. Centro Savassi BH Shopping Barreiro e Betim. Odaíro e Betim. Odaíro e Betim. Odaíro e Betim. Essa é minha turma. Ela é do Babalu. Essa turma tem recheio. Rua Tamóios 490, BH. Força de emergência. Fica com essa boca calada. Unidade mãe, desequilibrado mental armado no comando de um ônibus subindo a Avenida Madison nesse instante. Tensão e violência nas agitadas ruas de Nova York. Possível tomada de reféns na 7ª Avenida Jovem 11, 61. O suspeito parece armado e perigoso. Cala a boca, senão estoura a sua cabeça. Eu não consigo. Calma, você está tudo bem. Novos desafios para uma equipe de policiais super treinados. Mas o que é isso? É o Robocop? Vida em Perigo. Episódio de estreia de Força de Emergência. Nesta terça, 11h30 da noite. A Globo 90 é nota 100. Hoje, um Tira da Pesada. Ed Murphy, um Tira da Pesada. Uma super comédia em temperatura máxima. Hoje, duas da tarde. A Globo 90 é nota 100. Emoções. Val gigante, bicho. Muitas emoções. Vídeo cassete Philips, quatro cabeças, importados R$ 74,900 à vista. Casa do rádio, o gigante dos preços baixos. Não é verdade? Olha, eu fiz compras para a família inteira, numa loja só. Na Casa Pérola. Para o Fernando, comprei uma camisa linda. As crianças adoraram as roupas da sessão infantil. E os danadinhos ainda ganharam brinquedos. Comprei artigos para a cama, mesa, banho, tecidos. Tudo em três pagamentos sem aumento. Tá? Esse conjunto para mim. E até esse cristal. Casa Pérola. Várias lojas numa só. Savassa e Floresta. Ei, está ouvindo esse barulho? É o Ping Pong Pantanal. Que acaba de chegar com figurinhas dos bichos de plantas mais importantes do Pantanal. Para colecionar, a gente ganha este álbum. Cheio de informações. Que vão deixar a gente fere em matéria de Pantanal. Fecha logo o seu. É só mandar cinco embalagens vazias de Ping Pong para a Caixa Postal 27 em São Paulo. Cada carta vale um álbum. Ping Pong Pantanal. Coleciona esta aventura. O motor de seu carro deve render muito mais. Instale já o K-Meter 1, o dispositivo eletrônico que além de economizar até 30% de combustível, ainda oferece inúmeras vantagens que supervalorizam o rendimento do motor. Pedidos pelo fone 273-4198. Devido a crise atual que o país atravessa, com queda das vendas, pela perda de poder de compra de todos, o Projeto Rama, apesar de ter o menor preço em material escolar, livros, brinquedos e uniformes, decidiu promover o seguinte. A cada mil cruzeiros de compras, você recebe como cortesia 500 cruzeiros em mercadorias à sua escolha. Parece mentira, mas é verdade. Comprove hoje mesmo. Projeto Rama. Um convênio com a educação. Dedetizadora Real Talks. Seriedade e confiança em aplicação de super sinteko, capina química, desentupimentos em geral, limpeza de caixas d'água, dedetização, espreio ou vapor, lavação de cafetes, tapetes, painéis, sofás e cortinas. Meu pai chegou. Isso aqui, o que é? São os novos bambas do pedaço, pai. Pra aguentar o nosso dia a dia, bamba, só bamba. Ipanema Areia traz a Bom Despacho em Santo Antônio do Monte o grupo Etiqueta Social no show mais aplaudido do ano. Etiqueta Social. Nesta sexta, dia 10, em Bom Despacho. Sábado, dia 11, em Santo Antônio do Monte. CCAA Savassi, CCAA Serra, Floresta. Sim, inglês pra você, localização. Mas se o caso é modernidade, horários, turmas pequenas e a última palavra em recursos didáticos, você quer CCAA. A melhor metodologia e os melhores professores. Venha para o CCAA na moda há mais de 10 anos. Pode ser CCAA Padre Eustáquio, Eldorado, Gutierrez. O importante é esta placa na fachada. Master System apresenta World Grand Prix. Uma sensacional corrida de Fórmula 1, onde suas habilidades de piloto poderão ser testadas em vários circuitos diferentes. Faça a melhor volta, equipe sua máquina e seja o grande campeão. Domingo no Fantástico. Finalmente, a medicina descobre a cura da hepatite B, que em todo o mundo atinge 300 milhões de pessoas. A cura foi encontrada numa substância conhecida dos cientistas desde os anos 50 e usada desde 1979 para tratar outras doenças, inclusive a AIDS. O governo vai mudar a lei dos aluguéis. Mas, o que pode ser mudado? Você se lembra dela? A menina que aos 9 anos conquistou o mundo inteiro com suas canções românticas. Agora, aos 17 anos, Nika Costa lança o primeiro LP como cantora profissional. E via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, a partir deste domingo, 9 e meia da noite. Oferecimento seguro empresarial Banerindus, o seguro da livre iniciativa. A Autodet é a única concessionária autorizada pela fábrica a vender o consórcio nacional Volkswagen em Belo Horizonte. O consórcio que é garantido por quem fabrica. Autodet 531-688 e 462-8977. Fique de olho na data. É nesta segunda, dia 6, o grande queima de inauguração da lojas Rebuen Magazan. Rua Tamóios 490, ao lado do Cine Tamóios. Vem aproveitar. Brim Diagonal e Acetinado, 298. Cedas Javanesa, a partir de 198. Planela Fustão, Xadrez e Estampada, 98. Lojas Rebuen Magazan, Rua Tamóios 490, BH. Planela Fustão, Xadrez e Estampada, 98. Mulheres e Neutrós, olhando bem, são confundidos. No dia 19 de julho, com uma festa, o Promove homenageou seus alunos que passaram no vestibular e premiou os melhores de cada curso. Estes são os novos universitários que estudaram no Promove. Venha você também participar. Promove. Vestibular com alegria e muita competência. Na ótica Odair, o preço cai. Fica pequenininho. E a ótica Odair ainda divide. Ótica Odair, 28 anos com mania de perfeição. Centro Savassi BH Shopping Barreiro e Betim. Esta casa vai ser protegida com osbocolo. O acabamento em cores naturais que embeleza... ...tudo o que é feito de madeira. Com osbocolo, a madeira fica protegida contra cupim e apodrecimento. Protegida do sol. Está súbita, marizinha. Use osbocolo. A proteção externa e interna para madeira. O motor de seu carro deve render muito mais. Instale já o K-Meter 1, o dispositivo eletrônico que além de economizar até 30% de combustível, ainda oferece números vantagens que supervalorizam o rendimento do motor. Pedidos pelo fone 273-4198. Shiraia, um ninja em sua luta. Blindado ninja, ataca! Blindado ninja, ele descobre o inimigo. Fogo! Vamos aí! Shiraia! Vanda Olímpica! Agora você é um ninja. Shiraia! Shiraia, da Glaslite. Dê uma chance ao seu talento. O núcleo de estudos teatrais abre inscrições para seus cursos. Crianças e adultos com turmas especiais aos sábados, se você preferir. Liberte seu talento. Faça teatro com o NET. 226-3255. Sassar e Kando. Chega! Chega, tem mais um fio! Dessa vez, parece que é o fim do gênio do crime. Sassar e Kando. Vale a pena ver de novo. Nesta segunda, uma e meia da tarde. A Globo 90 é nota 100. F découvrir o fim do gênio do crime. AMBAS